Um grupo de voluntários quer assegurar banhos quentes para moradores de rua da capital, neste inverno. As formas de colaborar estão no site, então, que aparece aí no seu vídeo. A iniciativa recebeu o nome de Banho Solidário, mas a generosidade deve ser ágil. Os organizadores precisam garantir os recursos até esta sexta-feira. Aos 67 anos, a rotina do seu Ângelo é puxada. Para tomar um simples banho, ele precisa caminhar uma hora. Pega toda aquela Ipiranga lá e depois desce todinha lá. Dá para ter esse campo de futebol lá, tem um banheiro e tudo lá, no livro. A gente vai para lá. É assim para muitos moradores de rua. Sem locais para tomar banho, as opções são tomar banho em locais sujos, como o dos parques da cidade, enfrentar um banho frio mesmo no inverno ou não se banhar e sofrer com as doenças. Tem muito medo, a falta do banho, estar atraindo bactérias, esses problemas de alergia, das mais variadas. E a gente sabe que ocorre porque a gente viu alguns moradores com esse tipo de problema também. Pensando nessas pessoas, um grupo de voluntários tenta conseguir recursos para construir um banheiro móvel. A iniciativa é semelhante à que já existe na Bahia. Por aqui, pode beneficiar cerca de 100 pessoas. O banheiro móvel, ele é um container com um compartimento masculino e feminino. Ele vai ser puxado por um reboque. Mas a luta dos voluntários corre contra o tempo. Já foram arrecadados 10 mil reais, mas restam pouco mais de 48 horas para atingir os 20 mil necessários para desenvolver o projeto. Se a campanha não atingir o valor necessário, o dinheiro volta para os doadores e a iniciativa acaba. Por isso, o grupo está até organizando festas para conseguir doações. Tudo para proporcionar um banho quentinho e um pouco de cidadania para quem conhece tão bem a dureza da vida. Seria melhor ainda, daí ficava mais perto tudo. Tomava dor, todo dia tomava banho. Reforçando então a campanha para quem quiser ajudar, né? Era dar aí mais um conforto para os moradores de rua. benfeitoria.com barra banho solidário.